olá pessoal tudo bem com vocês gente pessoal eu vim hoje fazer esse vídeo a cumprir um desafio da minha amiga Cris do canal Orquídeas, Encantos e Natureza fui desafiada a mostrar as plantas que eu tenho ganhado de pessoas especiais, gente eu vou começar por essa daqui que é uma orquídea belíssima que eu ganhei recente no meu aniversário da minha mãe gente é a coisa mais linda essa orquídea eu estou assim simplesmente apaixonada por ela da mesma forma que eu plantei gente que eu fiz o replante ela continua do mesmo jeito ela nem murchou a floração olha para vocês verem que coisa mais espetacular gente muito linda muito linda gente olha é a coisa mais gostosa do mundo a gente ganhar plantas orquídeas e pessoas especiais não é verdade essa aqui também pessoal ganhei de uma pessoa muito especial no dia do meu aniversário a pessoa sabe do que eu estou falando tá bom é uma belíssima orquídea gente a falhanópolis elas estão muito linda minhas falhanópolis e essas aqui ó essa aqui com as ponteiras ainda não murcharam a floração gente tá coisa mais linda isso olha que sonho eu tenho ganhado muitas plantas de pessoas muitas pessoas gente mas olha tem plantas que eu nem me recordo de quem eu ganhei mas as mais recentes eu tenho lembrado gente essa cartilé violacea que está abrindo eu ganhei da minha amiga Eliane gente eu tenho muitas plantas que a Eliane me deu gente eu tenho muitas plantas mesmo ó a Eliane é uma das meninas que me mima demais gente ela traz muita cartilé para mim ela traz muita encíclica para mim certo eu vou estar mostrando ali mais uma cartilé que está com botões que ela me deu essa aqui também é uma cartilé violacea que foi Eliane também que me deu é uma amiga que mora na minha cidade certo essa cartilé que está no canal também foi presente que eu ganhei também eu só tenho gratidão a todas as pessoas que vivem me mimando né me dando me dando esses esses mimos esses carinhos eu tenho muita gratidão essa aqui também gente ó aquela última replante que eu fiz que a minha mãe me deu tá é uma planta muito especial muito belíssima né uma denfal branca praticamente gigante né gente que olha olha o tamanho dessa floração né é gigante essa floração espetáculo ó parte desses catacentos aqui ó a maioria a Eliane que me deu também ó várias enciclas tá certo muito 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 belíssima gente é uma beleza assim incrível são plantas delicadas e mimosas assim que a gente consegue ver todo o carinho que as pessoas transmitem para a gente né pessoal é isso gente eu vou estar encerrando esse vídeo aqui eu quero mostrar todo o meu orquidário para vocês e dizer que todo o meu orquidário foi presente gente eu ganhei da minha amiga Eliane eu ganhei da Edilene Sirlene do canal Sirlene orquídeas a minha mãe praticamente me dá todas as minhas orquídeas então gente se eu for não homenagear eu tenho que homenagear muita gente né então eu termino esse vídeo dedicando a todas essas todas todas essas mulheres que né que me me presenteiam que me mimam que me agradam com as suas meninas né tá e eu vou continuar o desafio eu vou falar para vocês agora que eu vou estar convidando para participar desse desafio ó pessoal eu vou estar convidando para mostrar as plantinhas que ganhou de pessoas especiais o canal linda e suas orquídeas vou estar convidando Mary amor por orquídeas Maria e suas orquídeas meu quintal e suas orquídeas e quero dizer o seguinte que cada canal desse que eu estou com é que eu estou convidando a continuar o desafio é para convidar mais quatro pessoas tá gente para dar andamento nesse desafio continuar né o desafio tá bom essas quatro pessoas que eu coloquei convidem mais quatro pessoas tá gente eu só não coloquei todas minhas amigas que eu quero que cada uma de vocês convide mais quatro tá bom e eu estou tentando colocar pessoas que eu nunca chamei tá são pessoas que eu nunca convidei e pode crer que todo mês a gente vai ter um desafio tá e a gente vai colocando os colegas a participar gente lembrando que todas as minhas desafiadas eu vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo tá pessoal gente fiquem todos com Deus muito obrigado Cris pelo convite tá do desafio tá amiga então eu digo que todas as plantas que eu tenho todas foram presentes então assim eu tenho que mostrar meu orquidário inteiro se eu for mostrar tá bom fiquem todos com Deus gente e até o próximo vídeo